E aí Go Pro, pare de gravar A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, Gabriel, vai! Aí, ó! Vem, vem, vem! Uhul! Ah! Tá aí de lado! Vem outra! O parquinho tá dentro! Gopro, pare de gravar! 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 Vamos lá. 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 Agora, rebolhei aqui. Alguém quer água, hein? Alguém quer água, Alisson? Ai, caralho! Cá, caralho! Olá, Aninha! Gopro, pare de gravar! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.